Olá, iniciamos agora mais uma edição da Janela Internacional. Janela Internacional é um programa da TV Fundação Perseu Abramo, dedicado às questões mundiais, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Esta edição da Janela Internacional está sendo gravada no dia 2 de setembro, então meses atrás, 2 de setembro, mais ou menos entre 11h30 e meio-dia e meia. Acho que é a fome que está causando esses lapsos temporais. Então nós estamos gravando essa edição no dia 2 de setembro e nós vamos levar ao ar no dia 4 de setembro, a partir das 15h. Tem algum problema na gravação? Está tudo bem. Perfeito. Making off. Eles querem que eu recomece, mas eu não vou recomeçar, porque eu acho que isso dá mais credibilidade ao programa, entendeu? Ele não é feito por inteligência artificial. Muito bem. Para começar, informar que no dia 4 de setembro, quando vocês estiverem assistindo essa programação, estará acontecendo uma mobilização dos aposentados de um país latino-americano. No dia 28 de agosto, uma outra mobilização desses mesmos aposentados e pensionistas foi duramente reprimida pelas forças policiais. A polícia usou gás lacrimogênio, cacetetes contra as pessoas que foram às ruas pedir melhores condições para a aposentadoria em meio ao caos econômico que vive o país. Mas, atenção, eu não estou falando da Venezuela. Eu estou falando da Argentina. Não estou falando do Maduro. Estou falando do Milley. Essa é a situação no país vizinho ao nosso, a Argentina, sob o governo do ultraliberal Javier Milley. Assunto que, infelizmente, não recebe tanto destaque nos meios de comunicação aqui no nosso país por razões óbvias. Passemos para os Estados Unidos. Jack Sullivan, um dos mais importantes ministros do presidente Biden. Não é esse o cargo oficial, mas é como se fosse. Ele é assessor de segurança nacional. Ele viajou à China para se reunir com o vice-presidente da Comissão Central Militar em Pequim. É um general chamado General Zhang. Acima dele, só o Xi Jinping. E o Jack Sullivan reuniu também com o Xi Jinping. E foram debatidas várias questões, entre as quais o Estreito de Taiwan, a liberdade de navegação no mar da China meridional e o suposto apoio da China à indústria de defesa russa e também foi debatido o tema faixa de Gaza. No caso específico de Taiwan, o general Zhang alertou o Jack Sullivan que a ilha de Taiwan é a primeira linha vermelha que não pode ser ultrapassada nas relações China-Estados Unidos. Portanto, qualquer movimento dos Estados Unidos na linha de independência de Taiwan não é compatível com a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan. Foi esse o recado mais explícito e impossível que o general Zhang, vice-presidente da Comissão Central Militar em Pequim, deu ao Jack Sullivan. Muita atenção para esta questão porque é uma das chaves para a gente saber se o próximo período será de mais paz ou de mais guerra. E, para falar de guerra, não tem como não falar de outro assunto que os nossos meios de comunicação tentam esconder, mas tem dificuldade de fazê-lo. Tal é a barbárie do genocídio em curso. Os ataques do Estado terrorista de Israel à faixa de Gaza e aos palestinos residentes na Cisjordânia e também a países vizinhos, como é o caso do Líbano, como é o caso da Síria, como é o caso do Irã. A situação de Gaza, do ponto de vista humanitário, é terrível. E há agora um dado a mais. Polio. Foi diagnosticado o primeiro caso de poliomielite. Há 25 anos não se diagnosticava. A coisa chegou ao ponto que a Organização Mundial da Saúde patrocinou um acordo entre o governo israelense e o Hamas para que houvessem momentos em que fosse possível vacinar, imunizar as crianças que moram no território. Agora vejam que coisa bárbara. Se imunizará as crianças que sobreviveram, elas serão imunizadas e podem ser assassinadas pelo governo de Israel em seguida. É uma coisa de uma barbárie total. Ao mesmo tempo em que a OMS fez esse movimento para garantir a imunização contra o polio, a ONU teve que interromper suas ações na faixa de Gaza devido às ações militares e, inclusive, devido ao fato de que vários funcionários de agências da ONU têm sido alvo de ações militares. E nada disso acontece por acaso. Um desses episódios em que funcionários foram alvejados atingiu o pessoal do Programa Mundial de Alimentos, que foi alvo de metralha quando se aproximava de um checkpoint militar israelense. Ou seja, não é uma bomba que caiu inadvertidamente. é ação deliberada de forças militares do Estado de Israel contra os funcionários das Nações Unidas. Foi isso também que atingiu um comboio, que transportava suprimentos para um hospital, foi atingido por mísseis israelenses. Muito bem. No dia 24 de agosto, há vários dias, portanto, 60 organizações mundiais de liberdade de imprensa e direitos humanos assinaram uma carta dirigida ao chanceler europeu e ao vice-presidente da Comissão Executiva Europeia, chamando a União Europeia a tomar ações concretas, urgentes contra Israel, pelas crescentes violações contra a liberdade de imprensa e pelo assassinato de inúmeros jornalistas em Gaza, Cisjordânia e, inclusive, dentro do território de Israel. Cabe perguntar, aqueles que clamam pela liberdade de imprensa em vários lugares do mundo, por que não agem contra esse Estado que está assassinando jornalistas às dezenas? Porque é hipocrisia, a mesma hipocrisia que os levou a silenciar e a cooperar com os Estados Unidos na ação contra Snowden. Bom, além da faixa de Gaza, os palestinos também estão sendo vítimas de ataques do Estado de Israel na Cisjordânia, onde o Hamas não opera. Já há cerca de 50 ataques das forças de defesa de Israel. Esse nome lembra Aldous Huxley, admirável mundo novo, quando os nomes têm o sentido oposto ao que são, na verdade, não é força de defesa coisa nenhuma. Então, já houve mais de 50 ataques das forças de defesa de Israel em território da Cisjordânia, onde, repito, Hamas não está presente. Bom, nós falamos agora há pouco do fato de que 125 jornalistas foram assassinados até o dia 31 de julho por Israel na faixa de Gaza e em outros territórios onde Israel opera. E falemos, então, um pouco mais do tema candente da liberdade de imprensa. No dia 24 de agosto, o dono do Telegram, o Pavel Durov, ele foi preso ao chegar no aeroporto de Paris, uma vez que ele é alvo de uma série de ações judiciais que o acusam de crimes os mais variados. Curiosamente, a mesma mídia que é tão pacífica em relação aos assassinatos de jornalistas pelo Estado terrorista de Israel deu espaço para críticas à prisão do Pavel Durov, afirmando que se trataria de uma prisão política, levando, inclusive, o Macron a dar explicações. O presidente da França foi a público dizer que, abre aspas, a França está mais que tudo ligada à liberdade de expressão e comunicação, à inovação e ao empreendedorismo. Continuará assim, num estado de direito, nas redes sociais como na vida real, as liberdades são exercidas dentro de um quadro estabelecido pela lei para proteger os cidadãos e respeitar os seus direitos fundamentais. Fecha aspas, né? Bora. Se é assim, não precisava nem ter ido a público dar nenhuma explicação. O fato é que esses bilionários que manipulam redes privadas de comunicação são uma ameaça à democracia. É preciso que isso fique muito evidente. Não haverá democracia onde houver oligopólio da comunicação, onde algumas poucas pessoas controlarem empresas privadas que fazem da informação um negócio. é o caso, por exemplo, do afamado Elon Musk. O Elon Musk é alvo de uma série de ações judiciais mundo afora. Vou citar algumas aqui. Em abril desse ano, o tribunal da Austrália ordenou ao X que impedisse a circulação de vídeos com imagens de ataque a uma igreja em Sydney. Como nós sabemos, esse tipo de veiculação estimula ações da extrema direita, crimes de ódio, etc. Nessa ocasião, o Musk disse que cumpriria a decisão, mas acusou o governo de censura. E o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, que está longe de ser uma pessoa de esquerda, chamou o Musk de bilionário arrogante, né? E disse à emissora ABC News que Musk pensa que está acima da lei, mas também pensa que está acima da decência comum, né? Fecha aspas, né? Bom, ano passado, em 2023, também houve uma ação judicial da União Europeia contra o X por conta da propagação de conteúdos terroristas e violentos, além de propagação de discurso de ódio. Em dezembro de 2023, a União Europeia, inclusive, formalizou essa suspeita de que o X violou as regras que a União Europeia estabelece. Musk também foi criticado pela União Europeia, pelas Nações Unidas e por vários governos por ter banido contas de jornalistas. Veja que interessante, né? Esse cidadão que vem falar que é vítima de censura, vem falar que ele é um paladino da liberdade, né? É alguém que censura e manipula abertamente a sua rede em favor dessa ou daquela opinião que o favorece como bilionário. Repito, não é possível haver democracia se a comunicação for controlada por empresas privadas que são monopólios, que bilionários controlam. Não há democracia nessas circunstâncias, né? Outra personagem que está longe de ser de esquerda, Melissa Fleming, que é subsecretária-geral da ONU, disse nessa ocasião que a liberdade de mídia não é um brinquedo. E outra figura, longe de ser de esquerda, Vera Jorova, que é também comissária da União Europeia, ameaçou a Rede X com sanções por conta da nova Lei Europeia de Serviços Digitais, que exige o respeito à liberdade de imprensa e dos direitos fundamentais que estariam sendo ameaçados pelo X. Não é que ele é ameaçado e com isso a liberdade é ameaçada, não. Então, ele ameaça a liberdade. Nos Estados Unidos, que não preciso falar, tá certo? Também tem conflitos com o X. No caso, por exemplo, o estado de Delaware, que enfrenta duas empresas, a Neuralink e a Space X, pelo seguinte motivo. O Musk foi beneficiário de uma bolada de 56 bilhões de dólares que ele recebeu por ser CEO, vou falar desse jeito, tá certo? De uma empresa. Os acionistas minoritários reclamaram disso, porque esse pagamento é excessivo, prejudica os demais acionistas. E uma juíza de Delaware anunciou, então, que o pacote salarial que ele havia se auto-atribuído havia sido anulado. E, frente a isso, ele decidiu retirar as empresas do estado. Muito bem. E outro caso conhecido envolvendo esse bilionário é o anúncio que ele fez pela sua própria rede antissocial que daremos golpe em quem quisermos, referindo-se, no caso, à Bolívia. Ele faz tantas que a Royal Society, no dia 27 de agosto, agora há pouco, pediu para cancelar o status de membro que Musk tinha, status que ele recebeu em 2018, argumentando à Royal Society, que está longe de ser uma organização composta por pessoas de esquerda também, que as atitudes do Musk mancharão a instituição. Portanto, ele tem que ser afastado. E o motivo imediato que levou a isso é que há fortíssimas suspeitas de que ele estimulou os distúrbios que ocorreram recentemente na Inglaterra por conta do assassinato de várias crianças por uma pessoa que foi acusada de ser migrante e islâmico. E isso gerou uma onda de mobilização da extrema-direita, enfrentamentos, enfrentamentos com a polícia, etc. No caso do Brasil, todo mundo está acompanhando os fatos. Vale dizer que esses fatos estão tendo uma repercussão muito grande no mundo inteiro. O que é importante destacar a respeito é que soberania, no caso, soberania comunicacional, digital, não se limita a exigir que cumpram a lei. É preciso que o país tenha meios técnicos sob absoluto controle nacional e público. A gente precisa ter provedores nacionais, a gente precisa ter redes nacionais sob controle nacional. É o que países como a China têm. É o que países que querem ter soberania, de fato, têm. Ou seja, se necessário for, utilizam esses mecanismos protetores. E, repito mais uma vez, não dá para ter a comunicação sob controle de grandes empresários. Comunicação é bem público, né? É como você colocar o ar sob controle de empresários. Não dá para manter essa situação de oligopólio que a gente tem no mundo e aqui no Brasil na área da comunicação. Bom, falar de Musk é falar da extrema-direita. E aí eu queria falar da França. Vocês devem lembrar que, nas eleições do Parlamento Europeu, houve um crescimento muito grande do partido da Le Pen, o partido da extrema-direita francesa, e isso foi usado como argumento pelo presidente da França, o Macron, para antecipar as eleições para o Parlamento francês. E o que ocorreu nessas eleições? Por um lado, a nova frente popular de esquerda elegeu a maioria relativa de cadeiras. Obteve a maior votação para parlamentares. E, de outro lado, a organização política da Le Pen, a extrema-direita francesa, obteve o maior número de votos populares. O sistema eleitoral francês, ele não é proporcional direto, a distorção é muito grande. Isso faz com que haja situações que, em geral, prejudicavam a esquerda e, dessa vez, prejudicou a extrema-direita. Muito bem, de toda maneira, a esquerda foi a mais votada e, se o país é parlamentarista, cabe à esquerda indicar o primeiro-ministro ou a primeira-ministra que deve ser confirmada pelo Parlamento. Qual é o papel do presidente da República nessa questão? Ele ouve qual é a indicação do partido ou da coalizão mais bem votada e apresenta esse nome ao Parlamento. Se o Parlamento rejeitar o nome, segue-se a novela. Mas o que está fazendo o Macron? Ele está interferindo no processo. Ou seja, aquele mesmo cidadão que antecipou as eleições, agora está interferindo na indicação de quem será o próximo ou a próxima primeira-ministra. Ele vem fazendo conversações com todos os grupos parlamentares e chegou a ouvir da extrema-direita, e a seguinte afirmação, que se a coalizão mais votada, que é a nova frente popular, indicar ao primeiro-ministro, isso seria um perigo para a ordem pública, para a paz civil e para a vida econômica do país. Bom, que a extrema-direita fale isso, óbvio, que isso seja usado pelo Macron como pretexto para atropelar a democracia é um absurdo, e é isso que ele está fazendo. Mais que isso, ele não vem aceitando encaminhar ao Parlamento francês os nomes indicados pela nova frente, pela nova frente popular, ou seja, pela esquerda, com um objetivo explícito, que ele não esconde de ninguém. Ele quer isolar e derrotar um dos partidos que integram a nova frente popular, que é a chamada França em submissa, cuja principal liderança é o Mélenchon. Ele vem estimulando cisões na nova frente popular, vem estimulando indicação de nomes que não são os nomes indicados pelos partidos da nova frente popular, e vem, portanto, agindo de forma diferente daquele que a Constituição francesa estabelece, e mais do que isso, diferente daquilo que tem sido a prática política em inúmeros casos, inclusive na recente indicação de alguém do partido dele para ser primeiro-ministro, sem que tivesse também maioria absoluta no Parlamento, como também a nova frente popular não tem. Bom, essa é a situação na França, né? E, já que estamos na França, falemos agora também da Alemanha. Houve eleições na Saxônia e na Turíngia, como dizia um amigo meu, Dietmar Schulz, companheiro amigo do PT. Na Saxônia e na Turíngia, ambos são estados que, no passado, pertenceram à República Democrática da Alemanha, também conhecida popularmente como Alemanha Oriental. Nesses dois estados, no dia 1º de setembro, que é para mim ontem, para vocês que estão no dia 4, domingo passado, né? Então, houve eleições. E, nessas eleições, estava em jogo um pouco a percepção política, digamos assim, a estabilidade política do governo nacional alemão. A Alemanha também é um país parlamentarista, e, hoje, é governado por uma coalizão que é chamada de Vermelha, Amarela e Verde. Vermelha do Partido Social Democrata Alemão, do chanceler Olaf Scholz, né? Amarelo do Partido Liberal Democrático, que é um partido de direita tradicional, e verde do Partido Verde. Essa coalizão vermelha, amarela e verde é quem está governando, hoje, a Alemanha como um todo. E a questão era saber se os partidos dessa coalizão teriam um bom resultado nesses dois estados, por tudo que isso sinaliza. E não foi isso o que aconteceu, né? O resultado das eleições não foi muito positivo, né? Vou aqui ler para vocês trechos de uma matéria publicada hoje na imprensa europeia, num jornal, enfim, de ampla circulação, explicando o que foi o resultado. Passo a ler. Vitória histórica da ultradireita nas eleições regionais da Alemanha. Debacle para o governo da coalizão. Alternativa para a Alemanha ganha as eleições regionais em Turinja. E fica em segundo lugar na Saxônia, muito perto dos conservadores da CDU, né? Alternativa para a Alemanha, AFD. AFD é um partido de direita, bem de direita, muito extrema, né? Muito bem. O líder da AFD, Björn Hock, ele aparece nessa matéria fazendo um discurso, né? E tendo por detrás uma bandeira alemã com a cruz de ferro colocada sobre essa bandeira. Muito bem. Segundo o texto publicado na imprensa que eu estou aqui lendo, a debacle para o governo da coalizão alemã foi quase absoluta. Ainda que só tenham sido realizadas as eleições regionais, em Turinja e na Saxônia, as consequências podem ir muito além disso. Na noite de domingo, já se escutaram vozes pedindo a demissão do gabinete do chanceler Olaf Scholz e a celebração de novas eleições gerais. Ou seja, parênteses, quando na Alemanha ocorreram eleições para o parlamento europeu, também houve um crescimento da extrema-direita. Diferente do Macron, o Olaf Scholz não convocou eleições antecipadas. Agora, por conta dessas duas eleições regionais, está se pedindo que ele faça a mesma coisa. É interessante dizer que, além do crescimento da extrema-direita, também teve um resultado relevante um partido chamado Sarah-Wanger. Não sei falar aqui o nome, mas é BSW. Esse BSW é o partido da Sarah. É inacreditável, mas na Alemanha, um setor do partido à esquerda rompeu com o partido e criou um novo partido, cujo nome é o nome e o sobrenome da sua principal liderança. Eu não vou aqui citar nenhuma liderança brasileira, mas imaginem se alguém rompesse com o seu partido para criar um partido com seu nome pessoal. Essa figura, algumas pessoas aqui mesmo no Brasil ouviram comentários elogiosos que seria uma cisão pela esquerda, não nos iludamos. Ela vem adotando posições conservadoras no tema dos migrantes, no tema dos direitos individuais. Ela abertamente fala que o seu objetivo é disputar os votos daqueles setores da classe trabalhadora que estão indo para a direita, o que é um objetivo meritório, só que ela faz isso assumindo a pauta da direita. O tema da migração é um tema, digamos assim, divisor de águas, e nesse divisor de águas ela se coloca do lado da direita. Não dá para a gente considerar um partido com esse perfil, para além da fulanização do nome, que já é uma coisa bizarra, e tem que ser dito que é bizarro, tem que ser dito que é bizarro, a gente não pode aceitar como parte da paisagem esse tipo de coisa, mas a postura política que esse partido está assumindo é uma postura que vai distanciando ele da esquerda, mas rende votos. Ela também foi bem votada nessa eleição. Os partidos que fazem parte da coalizão do governo, do governo nacional, o Partido Social Democrata, o Partido Liberal e os Verdes não tiveram um bom resultado nas eleições da Saxônia e da Turíngia. O Partido Liberal, por exemplo, não conseguiu votos suficientes para eleger representantes ao Parlamento Nacional. O Partido Verde teve 3,2% na Turíngia e na Saxônia conseguiu 5,1%. E o Partido Social Democrata, aquele partido que foi criado em 1875, ele teve resultados um pouquinho acima de 5%. No caso da Turíngia, por exemplo, o resultado foi de 6,1% e é o pior resultado desde 1949. Muito bem. Como eu já falei, a extrema-direita foi a grande vencedora das eleições. Segundo a imprensa local, na Turíngia, a extrema-direita, teve 32,8% dos votos. 32,8% dos votos. E na Saxônia teve 30,6% dos votos. Num caso, ficou à frente do CDU, que é o Partido Conservador, e no outro caso ficou atrás do CDU. Mas nos dois estados está na dianteira. Num em primeiro, no outro em segundo lugar. No caso do Partido BSW, Bundnis, Sarah, Wagenknecht, chegou a conseguir 15% na Turíngia e 11% na Saxônia. É um resultado muito expressivo. Mas, como eu expliquei, não é um resultado obtido por quem faz um discurso de esquerda. É obtido por quem está fazendo um discurso de direita ou cada vez mais conservador. Um ponto de contato entre a direita e o partido da Sarah é, além dos que eu já citei, uma postura crítica em relação ao apoio militar do governo alemão à guerra da Ucrânia. Esse é um tema que afeta pesadamente a classe trabalhadora e o conjunto da população alemã. O governo dos Estados Unidos está empurrando a Europa para uma guerra e a Alemanha e o governo social-democrata, verde e liberal, está embarcando nisso. Os mais guerreiristas são os verdes. Uma coisa bizarra para quem lembra que o Partido Verde surgiu se mobilizando contra a guerra nuclear, contra os armamentos, etc. E o fato é que os partidos da coalizão perdem capacidade de debater em torno dessa questão e tanto a direita, propriamente dita, quanto o BSW têm nesta questão adotado uma postura crítica em relação à guerra. Já o Partido de Link sofreu também uma derrota muito grande. Vale dizer que eles governavam a Turíngia, um Estado que era governado pelo Partido de Link e ele caiu de 31% para 12% dos votos. 31% para 12% dos votos. E na Saxônia teve menos de 5% dos votos. Ou seja, é um resultado muito terrível. E ainda mais se nós lembrarmos que no dia 1º de setembro de 1939 a Alemanha nazista invadia a Polônia. Então, nós estamos diante de um momento delicado, muito delicado do cenário político alemão e do cenário político internacional, uma vez que falar de extrema-direita em qualquer lugar do mundo é terrível. Falar do crescimento da extrema-direita na Alemanha, nós estamos falando de algo bem mais que terrível. Bom, o fato é que assim estamos no mundo e é isso que nós precisamos enfrentar e mudar muito rapidamente. Terminamos aqui mais uma edição da Janela Internacional. o que não